Oi pessoal, eu sou o Lardis. Oi pessoal, sou o Pedro. Estamos aqui para mais um vídeo da Oi Também, Lara. Isso, Lara. Hoje eu tô aqui com a prole toda, ó. A gente vai gravar um videozinho falando de jogos que eu e o Pedro jogamos muito, a Larinha ainda não joga videogames. A única coisa que ela faz é pedir uma de mamar, ela chega na teta rapidão. Mas por enquanto não. Mas daqui a um tempo vocês podem ver a Lara jogando aí no canal, né, Lara? Dá tchau pro pessoal, dá tchau pro pessoal. Meu... Ah, meu... E eu e o Pedro hoje vamos falar de alguns jogos aqui que nós jogamos juntos. Que você pode jogar com seu filho, se você tem filho, se você tem um irmão. É, isso é verdade. Que é legal pra gente poder jogar. Então a gente vai conversar aqui de alguns joguitos que a gente gosta de jogar bastante. Pensa aí, qual que é o primeiro que a gente vai falar? Pokémon. É, Pokémon. Pokémon Let's Go Pikachu, que a gente até terminou o jogo, nascerou. A gente capturou o Mewtwo e o Molto e os Apkos no Articum. É, o Pedro já tá no nível que ele conhece os Pokémons novos mais do que eu. Eu só conheço os antigos. Tanto que quando a gente foi no cinema ver Pokémon, eu ficava perguntando... Pedro, qual é esse Pokémon? Que era Pokémon novo, ele já manjava ou não manjava. Mas o Pokémon Let's Go, ele é muito da hora. Porque dá pra jogar em dois, né? É. É legal que você pode jogar com uma pessoa mais nova, porque você não depende do outro. Você meio que assume o controle. E se a outra pessoa tá no outro controle, ela não consegue te travar. Então você pode andar e você não precisa ficar esperando a pessoa te seguir. É bem interativo e é legal de jogar, né? Porque a gente jogava as Pokébolas juntos, assim. Ficava girando joystick e jogando a Pokébola pra capturar o Pokémon também. Que tem essa interação de duas pessoas jogando. Então o Pokémon Let's Go é um jogo bem legal pra jogar em dois. Foi o que a gente começou, foi do início ao fim, juntinhos jogando e zeramos. E capturamos o lendário. Os lendários, né, Pedro? É. Qual que é o seu lendário favorito do Let's Go? O Mewtwo. Ah, sabia. Se é do Mewtwo. É dizendo Arceus, né? Ah, mas o Arceus não é do... É. Da primeira. Verdade. Mas vai ter um jogo que tem o Arceus. Qual? Não sei, né? Vai ter. Let's Go, Arceus. O próximo jogo, qual que é? Stickman Fighter. Isso! É isso que eu ia falar, mas... Stickman Fighter é basicamente um jogo de luta de bonequinho de palito. E que a gente desce o sarrafo. Tem um monte de arma. Qual são as armas? Tem um monte de arma, né? É, tem uma arma de pouco. Tem aquela faquinha que vai... Tem a... Acho que era o buraco negro, não era? É, o buraco negro. O buraco negro era da hora. Ele puxava o boneco. Ah, é. É, inclusive, tem o canal do Pedro. Eu vou deixar na descrição. A gente vai voltar a gravar alguns vídeos por lá. Tem um tempo já sem gravar vídeo. Mas ele tem um canal. Tem vídeo dele jogando Dark Souls. Tem vídeo dele jogando Dark Souls também aqui no canal. Quando ele tinha 3 anos. O Pedro vai fazer 7 anos agora. Faz muito tempo e já jogava Dark Souls. O moleque é fera, moleque. Enfim. E tem Stickman Fight no canal dele. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês poderem ver. É... Então tá. Stickman Fight. Com a adiante bonequinho. A descrição é onde você fica, mas... A descrição é ali embaixo do vídeo que as pessoas escrevem. Ah, tá. O próximo jogo, então, um que a gente jogou mais ou menos, a gente não jogou muito, foi Street Fighter. Só que o Street Fighter, o Pedro me dava uma sova, porque eu sou horrível em jogos de luta. O Pedro, ele fica esmagando os botões no jogo de luta e ele me ganha, né? Ele fica pelando com os bonecos e ele acaba me ganhando. Ele nem lembra muito o nome dos bonecos do Street Fighter, né? Você lembra do... Você lembra do Hadouken, só, né? É. Eu acho que é a única coisa que ele lembra. Porque a gente jogou muito pouco Street Fighter ainda. Mas a gente jogou. A gente jogou e o Pedro me ganhava no Street Fighter também. É um jogo legal pra jogar de dois. E se a gente mais joga, a gente vai falar por último, né? É. Isso aí. É a surpresa. Com o Falflet, ele só jogou mais ou menos uma vez na vida. Não, a gente jogou mais uma, só que... Ah, o Malfalflet é muito chato, Pedro. O Pedro gosta de Malfalflet, só que o Malfalflet é uns bonecos tudo... E eles não... Você não consegue segurar as coisas direito, é muito ruim mexer o boneco, joga. O Pedro gosta, eu perdi a paciência jogando esse negócio. Eu ficava lá e deixava ele jogando. Ah! Mas um parecido com o Malfalflet que é legalzinho é o Gangbist, que a gente jogava. É. A gente trouxe também vídeo, acho que no seu canal de Gangbist. Não, foi no meu, foi no meu. De Gangbist. O Gangbist, ele é um jogo também de porradeirinho, só que ele tem uma movimentação um pouco diferente, você pode segurar os bonecos. Os bonecos parecem massinha também. Esse jogo é meio famoso, acho que a galera já conhece. É, é uma massinha. É, realmente é uma massinha de modelar os bonecos, tudo truncho. E você vai atacando os amiguinhos. É, todo aí conhece, né? Nem sei de todo mundo, né? É, mas é bem famoso. Tem uma época que ele ficou muito famoso. Hoje nem tanto. Hoje é o Fall Guys. Outro que a gente joga mais ou menos bastante é Minecraft, só que o Minecraft a gente joga muito no celular. Ele tem no celular dele, eu tenho no meu, a gente joga. E basicamente a gente fica construindo as coisas, a gente gosta de construir coisa embaixo d'água, né? A gente construiu uma casa embaixo d'água. É, isso é verdade. Eu fui muito esperto. O papai tentou botar a luz, eu peguei lá um bloco lá, iluminoso. Daí botei lá, iluminou tudo. Também eu botei esponja pra poder tirar a água lá de dentro. É, isso daí eu não conhecia, tipo, eu joguei muito Minecraft, mas eu não sabia que tinha uma esponja que sugava a água. Então eu montei a água, a casa embaixo da água, e eu queria saber, pensando, como que eu tiro a água daqui? Eu ia fazer um sistema lá pra tirar com balde. Aí eu falei, não, coloca a esponja aqui. Colocou a esponja e a gente sugou. Aí a casa ficou embaixo d'água lá, bonita. A gente fez uns vidros lá. A esponja, antigamente, não tinha a esponja ainda, mas... É, porque eu sou velha. É, tinha a esponja, mas ela não sugava a água, mas atualizou a última atualização do Minecraft, que atualizou de novo esse ano. Daí ano passado tinha atualizado, né, daí a esponja começou a sugar água. Ah, não tinha, é por isso, porque eu jogo Minecraft, faz muito tempo que eu não jogo Minecraft direto, assim, só jogo com você mesmo. É. Então, é, aprenderam aí a lição. Teve um update de Minecraft com uma esponja que dá pra sugar água. E também joga quadrada, né? O mais legal de todos. E é um jogo legal também pra você jogar aí com outras pessoas. E é bom que ele tá disponível, ele tá no mobile, né? Embora ele seja pago, ele tá disponível nos celulares aí. Além das outras plataformas no PC. É um jogo legal também. O jogo mais viciado do Pedro, ele joga Dark Souls, mas o garoto não larga Roblox. Ele gosta muito de Roblox. Roblox é um jogo que lembra um pouco Minecraft os bonequinhos, porque é meio quadrado, mas ele não é Minecraft, ele é bem diferente de Minecraft, né? Parece o Lego, né? Porque o bonequinho tem a mãozinha assim, ó. Ele parece um pouco de Lego. Só que o Roblox, ele é um jogo, ele é um jogo que são jogos dentro dele. É. Né? Você entra no jogo, ele tem vários tipos de jogos lá. Tem, é, tem um que eu gosto que o Pedro não gosta. Ele me apresentou o jogo. Eu vivo querendo jogar com ele, ele não quer jogar comigo, que é o Broken Bones. É um, é assim, é tipo, é básico o jogo, só que é legal. Você tem que pular de uma ladeira gigante e cair do melhor jeito. Pra quebrar osso. É, quanto mais osso você quebrar, mais pontos você faz. Esse é o único jogo que eu acho mais legal do Roblox. É, e daí de vez em quando acontece uma coisa, né? O quê? Tipo, quando a gente cai lá, fica piscando a tela, fica mudando de cor, fica aquele... Ah, é quando a gente cai com muita força. Aí muda a cor tudo de um negócio. Fica... Última balada. Esse é um dos modos que tem Roblox. Roblox tem outros também que... Por exemplo, fala aí o seu favorito que você é viciado. O Dino... É um de dinossauro que basicamente você pesquisa por dinossauros. Você tem tempo de pesquisar e você desbloqueia esses dinossauros e você pode jogar. Você passeia pelo mapa... Caça. E come. E come, e bebe água, e dorme E corre, pede estamina É, ele gosta de ser esse É o favorito dele, né? Mas eu acho o Brokemoner mais legal Você não acha? Não, mas tem um que a gente joga, que a gente gosta Os dois gostam, acham bem maneiro, que é o da torre É, isso também É da hora também, que você começa com Umas bazookas Tem granada Tem bazooka e um estilingue E qual era aquele... Tem uma bolinha aqui É, a espada Que daí a gente matava os caras A gente pegava a bazooka e ia atirar lá nas torres dele É, basicamente o jogo são quatro torres Aí são divididos em times E os times tem que destruir a torre Você pode destruir de longe, você pode invadir a torre E plantar bomba lá e começar a quebrar Ela vai quebrando tipo um bloco de Lego mesmo, a torre E aí o último time que sobreviver ganha Aí é engraçado o jogo Porque do nada você quebra um pedacinho da torre Quebra um pedaço gigante dela A gente que abre um pedacinho e vai... É muito louco, velho É, esse é legal Esse é um dos mais legais do Roblox E também que eu jogo Que eu tava jogando agora também, né? O Cinosauros Survival Que é de pré-histórico, né? É dinossauro também É O Pedro, ele sabe mais nome de dinossauro Do que eu sei de Pokémon, eu acho, né? E tem o Era of Terror Que também é dinossauro E tem um milhão de jogos Se você quiser lista de jogos de dinossauro Vou pedir pro Pedro fazer um vídeo Os melhores jogos de dinossauro E bem, pessoal Esse aqui é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem lá Se inscrever no canal do Pedro pra ajudar Ele vai postar alguns vídeos lá O link tá aí na descrição E é isso Muito obrigado pelo fundo de vocês Abraço, é nóis Dá tchau Tchau, galera Tchau